Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre um asteroide que vai passar agora em setembro, próximo aqui à Terra. É o 2000 QW7. Esse é quase do tamanho do maior prédio que existe atualmente na face da Terra, tá bom? Ele é muito grande, ele é enorme, mas vai passar com segurança a quase 50 mil quilômetros de distância da gente. Então ele vai passar próximo à Terra, mas em segurança. Então esqueçam as teorias da conspiração. Vamos saber mais sobre ele? Vem comigo! Lembrando que eu faço parte da resistência científica, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal. São canais sérios, são canais de credibilidade e como eu sempre digo, canal pequeno também tem direito à credibilidade, desde que faça a ciência correta. E nós fazemos, nós da resistência científica fazemos a ciência de maneira correta. Então, confiram a lista de canais da nossa rede, inscrevam-se em todos eles e vocês não vão se arrepender. Um monstro de um asteroide que quase rivaliza com a altura do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, vai estar passando pela Terra agora em setembro, segundo a NASA. O asteroide 2000 QW7 é incrivelmente volumoso, medindo entre 951 e 2132 pés, coisa de 290 e 650 metros de diâmetro. E apenas um pouco mais curto que o Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura. Este asteroide é tão imenso que tem quase o dobro da altura do prédio do Empire State, 381 metros. Isso é de acordo com o Centro de Estudo de Objetos Próximos da Terra, ou CNEOS, ou PNEOS, uma parte do laboratório de propulsão AJ em Passadena, na Califórnia. No entanto, o asteroide 2000 QW7 não está exatamente em posição de tomar chá. Em primeiro lugar, a velocidade será incrivelmente rápida, 23.100 km por hora. À medida que ele se aproxima da Terra, ele aumenta a velocidade, informa o órgão da NASA. Em segundo lugar, embora seja considerado um objeto próximo da Terra, ele ainda está muito distante. Os asteroides e outros materiais espaciais são considerados objetos próximos da Terra se passarem dentro de 1,3 unidades astronômicas do nosso planeta. Uma unidade astronômica, como eu falei, é a distância da Terra ao Sol, em média, 150 milhões de quilômetros. Como nota o órgão da NASA, o 2000 QW7 passará dentro de 0,03564 unidades astronômicas da Terra, o que equivale a cerca de 5,3 milhões de quilômetros. Dito de outra forma, isto é 13,87 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Assim como a Terra, o asteroide 2000 QW7 orbita o Sol. No entanto, apenas esporadicamente atravessa caminhos com a Terra. A última vez que se aproximou do nosso planeta foi em 1 de setembro de 2000. Depois de 14 de setembro, que vai ser a passagem dele, a próxima vez que se espera que passe é em 19 de outubro de 2038, de acordo com a Jet Propulsion Laboratory. Eu convido a vocês a conhecerem a minha playlist, aliás, a conhecer dentro da minha playlist, as minhas 5 mini-aulas sobre defesa planetária, Planetary Defense. Ali tem 5 mini-aulas fabulosas, dizendo como detectar, como é que vocês vão descobrir se esses asteroides são potencialmente perigosos ou não. E se, como dependendo do tipo de material, aliás, como é que se descobre de que material é feito esse asteroide, e dependendo do tipo de material que esse asteroide for feito, como é que nós vamos nos livrar dele? Como é que nós vamos desviá-lo? Já que desviar é muito melhor ideia do que explodir. Já que se a gente explodir um asteroide muito próximo, ele, ao invés de ser um, pode ser vários, e atingir vários lugares ao invés de um só. Tá bom? Então era esse o tema que eu queria trazer para vocês. Vamos vender camiseta. Fim do mundo eu fui, fim do mundo eu vou. Se alguém quiser me patrocinar para fazer a camiseta aí, por favor, entre em contato comigo. Faz a camiseta aí, vamos fazer uma parceria. Mas até agora não apareceu patrocínio, né? Os patrocinadores, os vendedores de camisetas só querem canais grandes e com razão, né? Então vamos esperar que eu cresça. Para que alguém aí que faça a camiseta se interesse em fabricar as camisetas para a gente vender junto. Tá ok? Então um abraço. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. 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 Tchau.